Eu sou a Eveline Fátio, gerente de assuntos corporativos da empresa BIM Brasil e eu estou no Abimap Entrevista. Nós queremos ser cada vez mais ágeis, criar inovação e trazer produtos que tenham, que tragam propósito e sentido ao consumidor, assim como também ter uma penetração universal no mercado, estar presente em todos os pontos de venda. Como tendências, nós vemos então as experiências voltadas ao consumidor, com o uso de tecnologia, alimentos cada vez mais nutritivos, que proporcionem saúde e bem-estar aos consumidores. Essa é uma grande preocupação que a gente vê hoje em dia e que é uma tendência para os próximos anos. Primeiramente, o consumidor deve estar no centro. Isso significa desenvolvermos ações para nos conectarmos aos consumidores e sempre oferecendo melhores alternativas de nutrição. Mantermos a qualidade superior dos nossos produtos sempre e mantendo também uma diversidade nutricional. Então, aqui nós teremos produtos com melhores perfis nutricionais, marcas mais sustentáveis e transparentes e também produtos com dietas mais saudáveis e à base de plantas. O grupo desenvolveu uma estratégia de sustentabilidade baseada em três pilares. O primeiro pilar, feito para você, é o pilar em que nós trabalhamos saudabilidade, com produtos que tenham o melhor perfil nutricional, marcas mais sustentáveis e transparentes. O segundo pilar, feito para a vida. Então, aqui nós estamos falando de todo o relacionamento da empresa com as comunidades e também com as pessoas que trabalham na empresa e com todos que se relacionam conosco. E um terceiro pilar, que é o feito para a natureza. E aí, aqui a gente fala de agricultura regenerativa, falamos de economia de recursos, zero resíduos e transformações que melhorem a vida do nosso planeta.